Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, terabyteshop e agvgmall e bom vídeo para todos. Ó, tá bonito né? Não tá feio não cara. Ó o Hulk ali, né? O Hulk tá parecendo aquele gorilão do ralo. Bom, como se trata de pecismo, eu vou ter que ligar o MSI After Banner de vez em quando para a gente ver a performance. Então pessoal, eu vou fazer um teste aqui desse Avengers Beta. Eu vi muito pouco sobre o jogo e com toda a sinceridade de sempre, eu achei que parece uma porcaria, mas vamos testar, porque não custa nada. Aqui nas configurações do pecismo, o jogo tá com 1440p, com tela cheia e exclusiva, V5 habilitado, sem resolução dinâmica nenhuma, e com tudo no Ultra. Tudo no máximo, né? Que a gente pode colocar. E vamos ver como o jogo se comporta no Ryzen 3 900X, 32GB de memória e a RTX 2080 Super. Aqui tem um continuar, porque eu fui entrar no jogo e precisei sair, mas eu não sei o que eu faço agora. Eu não posso iniciar uma nova campanha no game. O game só dá pra tu continuar. Então se tu for jogar na casa de um amigo que o cara estiver no final do jogo, tu não pode começar do início, não. Tu tem que zerar o game pra depois você voltar, né? Inteligente esse esquema aqui. Nossa senhora. Cara, a animação parece que tá em 720p. Tá, deixa eu ver se eu consigo zerar isso aqui, voltar, sair para o menu principal, retornar no último checkpoint, sair para a hora de trabalho. sair para o menu principal. Não, deve ter alguma forma, né? É possível que não exista nenhuma forma de você iniciar o jogo do início, né? É, tem que apagar o jogo e baixar de novo. Não dá, ó. Cara, é impossível isso. É impossível isso. Caralho, é de fuder, né? É, mas eu não entendi nada. Eu entrei no jogo e passei a história. Porra, que caralho, hein, cara? Caralho, é de fuder, né? Sensacional, né? Vamos lá. Valeu aí pelo Prime, cara. Vamos lá. Caralho, piadas, né? Piadas. O cara acertou o outro ali, o soldado altamente treinado, acertou o próprio amigo dele, vocês viram? Aí, vai! Ó, o jogo está rodando com texturas em 4K também. Caralho, o martelo do Thor não adianta nada contra o escudo, mano. E aí, tipo assim, o martelo do Thor é super poderoso, né? Mas, os caras tanca, porra. Ô, a mentira. que caralho. Acabei de confirmar. R2 para disparar. O comboio da S.H.I.E.L.D. Foi roubado hoje de manhã. Isso é um dos relatórios matinais do Fury que eu nunca leio? Falei, é. Tony, essas coisas são importantes. Tá bom. E se... Tu ganha ponto, mané, quando acerta o cara. E ainda está em português, né? Sendo altamente prejudicado pela dublagem. Caralho, filho. Os caras destruíram a cidade toda, mano. Fiquem atrás da cobertura. Tá bom. Qual desses figurantes de filme ruim atirou em mim? Segure L2 para mirar. R1 para habilidade de feixe heróxica. A venda, o comboio está carregando protótipos secretos da S.H.I.E.L.D. Fury está levantando a lista completa. Hill, como vai a gata? Segure... Ih, caralho. que o Thor será atingido pelas minhas próprias armas. Vou manter vocês atualizados. E a Goz está bem. Achei que você nunca tinha prestado atenção nessa parte. Os tiros, foda-se. O boneco não sente nada. acho que já era para esses idiotas terem caído fora daqui. Estou com a sensação de que estão distraindo a gente. Tem mais alguma coisa acontecendo aqui. Será que eu vou morrer? caralho, o que é que eu vou morrer? Opa! Quem teve a ideia genial de colocar corredas nos caminhões da S.H.I.L.D. Tony! Ah, é. Fui eu. O que está acontecendo aí, Tony? Está lá nada. Está tudo ótimo. Caralho, a dublada é lançoada, né? Ah, eu acho que o jogo vai deixar você jogar um pouquinho a beta com cada boneco para você se certificar de que ele é ruim com todos. Eu acho que é esse o objetivo. Ih, caralho, é o Hulk agora? É o Halo. Ah, eu ganhei a ponta. Ele escapa, ó. Ah, joga ele lá embaixo, imbecil. Caralho. Voltei. Pressione o X para pular nas paredes. Bom, dá para ver que o jogo está rodando a 60 quadros liso, né? Pelo menos isso está... Caralho. Cai de novo. bora, Hulk. Caraca, é muita aí. Muita ação, né? Muita ação, né? Muita ação no game. É um game frenético, né? Com muita piada também. Passenger, falem comigo. Esses tanques estão fazendo um estrago na ponte. Ela vai desabar se não acabarmos com ele. Rápido, grandão. Ela não vai desabar não vai aguentar muito tempo. Ali é um R1. Caralho, olha o Hulk. Soltou um suvacão verde, mano. Cadê o verdão? Tô de olho nele. Hulk, eu vou pousar o Queen's Jet aí. E, caralho, caí de novo, filho. Caralho, esse Hulk está cheio de problema. Caralho, agora ele pulou. Nossa, mano, que game incrível. E veio a Scarlett Johansson. Suas invenções são perigosas, Star. Aí, aquelas armas eram pros mocinhos. Acha que isso é engraçado? Parem com isso. Mantenham o foco. Caralho, eu tô ruim, velho. Cap, o que tá acontecendo aí? Não sei, Nath. Tem um problema... Ah, é o Capitão América maneiro. As leituras estão estranhas, como se um sinal térmico na Bahia estivesse atraindo a gente. Abaixem-se! Caralho, o maluco não tem pena, não, do carro dos outros. Nath, isso vai destruir a cidade. Repita, Cap, não consigo escutar você. Nath, você me escuta? Caralho, R1 para usar habilidade. Nem machuca, ô. O Quimera está sendo atacado. Evacuem os civis. Ó, quando eu tinha visto a gameplay desse jogo, o único que me pareceu maneiro realmente foi o... Capitão América. Capitão América. Cara, o maluco vem com uma lata de dezão na mão. Ô, dezão. Ó, o maluco vem com dezão na mão, ó. Dezão e a linha roca. Os caras são completamente retardados, ó. Eu encontro você assim que der. Caralho, filha. Tá no normal, hein. Toma ali, filha da puta. Caralho, deu uma bicicleta, mané. No Rio Amazonas. Aí, tipo assim... É aquela porra que eu falo, né. Se os caras fizessem um jogo do Capitão América... Igual foi o jogo do Homem-Aranha... Seria maneiro, né. Se os caras fizessem o jogo do Hulk... Né, hoje em dia... Tem alguns jogos do Hulk, todos são uma merda. Assim como os do Capitão América. Daria pros caras fazerem uma porra interessante. Aí os caras querem fazer um jogo com todos os heróis... Não faz com nenhum. Fica uma bosta. Ah... É, se fosse um jogo do Capitão América igual foi o do Homem-Aranha... Segure... Bola... Caralho, é o Homem-Aranha. Homem-Aranha não. Capitão América. É... Ele tá maneiro... O Capitão América. Por enquanto foi o melhor. O Thor foi um lixo. O Homem-de-ferro foi um lixo. O Homem-de-ferro foi um lixo. E Hulk... O Capitão América foi maneiro. Olha o 10zão. Doutor, já volto pra você. Caralho. A nave não aguenta o outro desses. Estou tentando, Will. Que foque, mano. A porta é toda amarela, a tela. Gerton. Avengers. Na escuta. O que está acontecendo aí fora? O que está acontecendo aqui no meu game, né, cara? Caralho. Bastou? Eu não entendo essas coisas que acontecem. Avengers. Se conseguem me ouvir, o comboio está transportando uma bomba disruptora sônica altamente letal. Nossos inimigos planejam detoná-la no meio da cidade. Vamos cair. Repito, uma bomba disruptora sônica. Asegurem o item imediatamente. Apple! Apple! Cadê você? Isso aqui está com cara do final do jogo já. Acho que os caras inovaram. Uma bomba sônica? Está de brincadeira. A ONU não tinha proibido elas? Que tal darmos uma olhada? Ah, é perguntei. Isso que é uma entrada. Caralho, não estou fazendo porra nenhuma cara. Foda-se, o jogo é... Caralho. Quem é esse cara? Caveira Games? Caveira Games? Cone, Cone, os carros. Eu cuido, me joga com um detonador. Eu cuido, me joga com um detonador. Tome! Caralho. Cone, Cone, os carros. Meu Deus, nossa senhora. Que um enroqueza era um cara para um. Cone, venha. Cone, venha. Aprendi um vídeo no vídeo em casa. Pô, esses caras estão de brincadeira com esse jogo, cara. A base da ponte está segura. Cabela Games voa também? É herói, Cabela Games? Pessoal, estou vendo umas leituras síslicas estranhas. O caminhão! Tá bom! Eu fico com isso. Sabe, eu sempre quis enfrentar você. Engraçado, eu nunca dei a mínima pra você. Vamos fazer! Engraçado, eu nunca dei a mínima pra você. Vamos fazer! Caralho, segure. A porra é automática também. Não é tão rápido. Não é tão rápido. Ah, se tudo nada o cara mexe em inglês, né? É tipo PC Siqueira que fala português, mas fica com várias expressões em inglês. Ah, eu quebrei a sua mochilinha já? Não tem problema. Eu peguei isso. Devolve! Vem pegar! Proteção tirada! Prestando atenção em tudo? Quantos. Quanto mais eu busco, mais você aprende. Não é? Se chamape. Matei, mano. Tô pica já, tô ficando pica no game Pô, fica mó porrão no meio do cara ali, marcado Não foi você quem planejou tudo isso, tá com cara de distração, chega de papinho Apareceu a L1 para ativar o véu das sombras Que porra é essa cara Caralho, o soco nem machuca Não parece nem que machuca o soco Te peguei de surpresa, não foi? Você acha que venceu? Do que é que você tá falando? Dá uma olhada, Romanoff O mundo vai se lembrar desse dia O dia em que os heróis deles falharam O que está acontecendo aqui? Caralho, esse Thor ficou muito merda A cidade está ruim Não Droga, eles enganaram a gente Steve tá ouvindo? Estão atrás de você Aperta-me Já chega Não Cara, por que o Thor voa? Como é que ele voa? Eu não sei Cinco anos atrás Os Avengers ostentaram uma tecnologia perigosa e não testada diante do mundo Causando danos em uma escala sem precedentes Nosso amado Capitão América foi morto diante de uma tentativa de roubo dessa tecnologia Milhares de pessoas inocentes morreram E outras mais, inclusive eu Ainda temos cicatrizes do que foi conhecido como o dia A Centenas ficaram doentes Presos em casulos estranhos para emergir depois com poderes perigosos e desconhecidos Sem uma cura, a doença se espalhou por todo o país E enquanto a SHIELD e os Avengers prometiam retificar a situação Foi o testemunho do Dr. Banner que trouxe um fim a essa era Caralho, o Thor foi com a mesma roupa no julgamento O cara vem de trocar de roupa Caralho, no meio do julgamento o cara com a roupa de Thor Muitos estão dormentes, não identificados Por isso ele perguntou novamente, Dr. Banner Seriam os Avengers um risco à sociedade? Parece até o Peter Cech com o capacete na hora da contratação Com suas atividades consideradas ilegais os heróis se separar Mas da tragédia nasce a esperança Após ser decretada a falência das indústrias Stark O Dr. George Tarleton, ele mesmo, uma vítima do dia A E fundador das avançadas ideias mecânicas Acredita que a ciência é a solução para os problemas de nossa nação Gostaria de saber o que aconteceu com o Capitão Rogers naquele dia Mas não estava perto da sala do reator Então não tenho respostas, mas prometo a vocês Eu usarei esta segunda chance para deixá-los mais seguros A e M descobrirão a cura para a doença inumana A história até agora Os trágicos eventos do dia A Os Avengers se separaram E os super heróis foram proibidos por lei Nos 5 anos seguintes a mega corporação A avançadas ideias mecânicas Caralha A avançadas ideias radicais Também conhecida por A e R Surge para tomar o lugar deles Essa pioneira da tecnologia de ponta Pretende salvar o mundo Por meio do poder da ciência Rejeitando o que chama de heróis imperfeitos A jovem Kamala Khan Transformada pela névoa TRN No dia A E a caçada pela A e R Por bisbilhotar seus negócios Começa a aventura para reunir os Avengers E provar a inocência deles Nós juntamos a ela até agora Após ter recrutado a ajuda de Bruce Banner A duplo está a caminho para descobrir o paradeiro de Tony Starkson O Tony guardou as coisas dele aqui Depois que as indústrias Stark faliram Se alguém sabe onde o Tony está É o Jarvis Essa trilha deve levar até a entrada secreta do arquivo Legal? Bom, o dia está ótimo para uma caminhada É, esse é o espírito Está usando o aparelho de comunicação que eu te dei? Estou E ele é praticamente invisível Tá Então, caralho Caralho, esse jogo foi feito não real, não foi? Foi feito não real Quando tu vê essa floresta linda assim Com um lugar que você só pode ir para frente Você fala assim, caralho, essa porra não é real Vamos lá O jogo está rodando ali com 58 quadros Vamos fazer o seguinte Vamos ligar o tal do FidelityFX Só para a gente testar aqui Bom, a parada parece que não está funcionando Bom, eu não voltei Ele voltou Então, ele espantou a resistência? Sinceramente Não, está perfeito Maluco, o jogo parece muito merda O cara desliza Olha essa porra, cara Isso porque está com um pack de textura em 4K Olha isso aqui Caralho, o boneco todo duro, todo se tremendo, mané Uau Nossa Senhora Finalmente Quer dizer que estamos perto Caralho Soldaram isso Caralho Peguei, mandem as unidades de contenção Doutor Werner, o que eu faço? Corre Ih, caralho Ele é o Hulk, né? Ih, caralho Tu bate nos robôs, não faz nem barulho de robô É o mesmo barulho de tu bater no robô e tu bater nos outros caras Caralho, olha, vai ter gente falando que esse jogo aqui é bom, né? Caralho, o jogo é muito merda, cara Não é pouco não, é muito merda Caralho, é um jogo para você brincar com os bonequinhos de herói Esse aqui vai sair para o Axe, né? Isso foi você, eu espero que tenha sido Espero que tenha trazido uma muda de roupa Caralho, maluco Já percebi que você não achou a mínima graça Tudo bem, acho que o Bruce também não gosta das minhas piadas Olha que merda, cara Tá bom, tá bom Eu não vou mais falar do... Do cara de óculos Olha a dublagem, a voz Ridículo, história merda Tudo merda Ele só pula onde... Eu não consigo te ouvir Ei... Tá tudo bem? Ok... Tudo bem Eu acho... Ah, cara Não bastou a A.I.M. chegar Eles se instalaram aqui A gente tem que achar o Jarvis e cair fora Acho que a A.I.M. chegou primeiro Ainda acha que o Sr. Stark está aqui? Eu posso ir pela ventilação pra dar uma olhada É? Isso serve Ah, se eu não apertar fica paralisado Aparece a parada e eu falei, não vou apertar não Pra ver o que acontece Aí a porra paralisa Tem A.I.M. pra todo lado É... Você distrai eles Eu dou um jeito de entrar Tem guardas pra todo lado Esse jogo vale 20 reais Talvez não seja uma boa ideia Caralho, tipo assim Foda-se Ninguém tá ligando pra história O que que eles foram fazer aí Caralho, que porra, cara Não tem impacto Não tem nada É, é pra Game Pass essa porra Não é preciso Pô, com esses bichos aí Quem é que precisa de herói? Se os bichos destrói os herói Oh, tô ficando com dor de cabeça Esse aqui, com certeza pode ser o pior jogo do ano O arquivo original deve estar mais pro interior do prédio Vou continuar procurando Caralho, meu Deus, cara Não tem porque esse jogo Esse jogo não faz sentido nenhum Pô, é chato Ficou batendo nos caras Os caras não morrem Uma porra que eu fiquei puto com o Homem-Aranha Era isso também Pô, tu batia pra caralho Os caras não batia nada Peste para abrir a tela de equipamento Estímulo de poder Estimule o poder de equipamento e artefatos para aumentar o nível de força e atributo deles É preciso usar recursos raros para estimular poder Equipamento de maior qualidade para ser estimulado várias vezes Segure o quadrado para estimular Estimular o cacete, cara Cara, é cheio de menu, cheio de porra Ah, eu posso estimular o meu soco Eles estão guardando alguma coisa no último andar Me encontra lá Caralho, no último andar? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Esse beta aqui Ele é... É o jogo completo? Não, é uma demo só, né? É uma demo da beta do jogo, né? Uma demo Bom, galera, para mim deu Não tem porque eu continuar jogando isso aqui, cara Não tem porque, porque vai ficar pior Porque vai vir daqui a pouco o Thor Caralho, imagina como é que vai ser com o Thor Pre-alpha, o caralho, vai ser a mesma merda Caralho, é muito ruim, não é pouco ruim não É muito ruim É um joguinho para você brincar de herói Mas a história vai ser uma merda A gameplay é uma merda Os golpes não tem impacto Sei lá, galera, eu achei muito merda Então, vamos lá com o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau